A chuva molhava o meu rosto, gelava em canção E as ruas que a cidade tinha, já eu percorrerai Meu choro de morro sofreu, gritava a cidade E o fogo, amor, só a chuva, mais de tantas vidas A chuva molhava o meu rosto, gelava em canção E as ruas que ela bate no fim Trazendo a saudade E as ruas que ela bate no fim